Fala aí galera do Educa em Casa, estamos começando mais uma aula, hoje do sétimo ano de Geografia, aula 3, e no roteiro de hoje nós vamos ver a indústria e as concentrações industriais. A indústria. Até 1822 o Brasil era um país muito atrasado economicamente, principalmente no setor industrial, porque antes era uma colônia de Portugal. Só depois que ele conseguiu se tornar uma república, que ele começou a ter uma indústria. Um dos principais produtos que o Brasil fazia era o açúcar, a indústria de tecido, os estaleiros de construção naval, os produtos alimentícios e funições, e a guardência. E o arranque industrial só foi ocorrer no final do século XIX, no qual, depois do Brasil se tornar independente, a gente começou a ter uma indústria mais em crescimento. Na metade do século XX, as duas grandes guerras, a produção de carvão, a mineral, a grande crise econômica de 1929, a descoberta e a exploração de petróleo, possibilitaram novos avanços industriais, como a implantação de duas grandes usinas siderúrgicas, que é a belga mineira e a companhia siderúrgica nacional. O século XX foi um século que fez com que a economia brasileira embalasse muito nesse setor industrial. A economia brasileira ficou muito dependente do setor industrial, ficou muito dependente do crescimento, gerou emprego, e os fatores das guerras, que o Brasil gerava recurso para os países em guerras, fez com que o Brasil conseguisse vender muito produto, e assim embala a economia. Conseguiu fazer com que a economia fosse para a frente. A partir desses anos, o Brasil conseguiu entrar muito no setor petroquímico e também na metalúrgica, e também no setor do automobilismo. O Brasil conseguiu se industrializar, chegando ao ponto de conseguir fazer com que a economia crescesse muito ao ano. Foi um dos anos que o Brasil teve maior embala econômica no centro industrial. PIB no Sudeste. O PIB no Sudeste é um dos PIBs mais importantes para o país, porque ele é o maior PIB do Brasil. O PIB dessa região produz 55% do produto interno bruto e contribui 64% do valor da transformação industrial no Brasil. Aqui no setor de produtos alimentícios e industrial, o PIB brasileiro é de R$ 3.770.000. Os produtos alimentícios e indústria de química é a que mais cresce no Brasil atualmente. Além do setor da agricultura, que é o mais forte, né? Mas logo depois vem os produtos alimentícios e indústria química. Outra coisa interessante é que o nosso país tem o maior parque industrial da América Latina. Vamos agora para os exercícios de fixação. Quais foram as primeiras indústrias brasileiras? Você se lembra, a gente acabou de ver logo no início dessa aula. Então, foram os engenhos de açúcar, fábricas de tecidos e estaleiros de construção, naval, fábricas de produtos alimentícios, algumas funições e pequenas fábricas de aguardentes. Qual país tem o maior parque industrial da América Latina? O Brasil, né? As concentrações industriais. Antes, no começo das indústrias, se fazia de forma desordenada e em lugares inapropriados, as indústrias. As indústrias iam crescendo e se expandindo sem uma organização. Há muito tempo atrás, principalmente no século XIX. Por exemplo, que a determinação do local para se estabelecer uma fábrica era feita normalmente sem um planejamento geográfico, de orientação governamental, que visasse o bem comum da coletividade ou da população. Isso gerou que muitas pessoas morassem naquelas regiões, trazendo como aquelas indústrias eram poluentes. Havia muita poluição e uma população muito doente. Só que hoje em dia já existem fatores que influenciam para que a indústria se instale em determinado lugar. E eles são o capital para aquisição do terreno, construção do prédio, compra de máquinas e matérias-primas, a energia para o funcionamento dos equipamentos, iluminação e etc. A matéria-prima para ser extraída ou transformada. Ou seja, uma série de fatores que influenciam nisso. Por exemplo, eu não vou instalar uma indústria de petróleo em um lugar que não existe o petróleo. Eu preciso instalar essa indústria de petróleo em uma região onde tem petróleo próximo. A mão de obra, o mercado consumidor e os meios de transporte. Tudo isso influencia para a instalação de uma indústria em determinado local. E a conclusão, hoje nós vimos a indústria e as concentrações industriais. Essa aqui é a referência que é o caderno do futuro de geografia do sexto ano. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!